A Estrada da Vida Ainda não sabe o que faz Quer aquilo que não alcança Quando alcança já não quer mais Vejam bem quanto o homem que casa E ao lar ele nunca se apega Abandona a esposa por outra Mas acaba levando uma esfrega Ele esquece que alguém tá de boca Na esposa que ele é negra Pois mulher e alça de caixão Quando um larga tem outro que pega Também tem a mulher sem juízo Que seu lar ela não considera O amor, o respeito e a decência Isso tudo pra ela já era Ela esquece que todo marido Quando ama respeita e venera A riqueza maior para ele É o carinho da mulher sincera Também tem o que só por preguiça Um brilhante futuro embarga Depois fica aclamando da sorte E dizendo que a vida é amarga E se esquece que tem muita gente Que trabalha igual burro de carga Mas prefere uma vida apertada Do que uma sepultura larga E se esquece que tem muita gente Até aí E se esquece que o teu корópse Até aí O que você fica